Tudo bom meus queridos, Wagner falando aqui com vocês, então vamos para aqui nosso vídeo, né, sobre a análise de desempenho das nossas builds do Windows 11, né, lembrando, aqui eu sempre falo do canal do Windows Insider, né, do canal Dev, tá, então a gente tem o canal Canary, né, que é o canal mais atualizado, depois o canal Dev, porque eu deixei de utilizar o canal Canary? Porque eu estava tendo alguns problemas com algumas incompatibilidades nos joguinhos do meu filho, quando ele joga de vez em quando, então por isso eu deixei de usar, né, porque ele era chato, quando ele ia jogar o Roblox dele não funcionava, mas enfim, tá, qual build nós vamos falar hoje aqui? Da build número 26.120, tá, então ela tem ali, ó, saiu duas delas na verdade, né, saiu a final 461, tá, e uma outra mais novinha, tá, a 670, tá, assim ó, na verdade a build é 26.120, né, só que saiu um pacote acumulativo que só muda o final dessa build, beleza, tá, teve muitas atualizações? Não, não teve atualizações, mas da build normal que era só 26.120, pra essa nova, o que a gente teve? A gente teve principalmente para dar o crash quando eu aplico o meu overclock, que no overclock eu tenho o perfil do canal que bate 4.4 GHz no meu processador, que eu utilizo 1.15 volts, né, então eu reduzo o consumo do processador e aumento e a frequência, mantém a frequência X, né, mas não faço um overclock na frequência do processador. Lembrando isso, tá, mas isso ajuda a consumir bem menos energia e eu tenho um desempenho bem mais alto, mas vamos lá, né, não teve muitas coisas, tá, única coisa que veio é um pacote de ativação que agora vem o final 120XXX, que vai ser atualizações que vão vir por meio dessa build, né, que vão ser atualizadas gradualmente nesse canal daqui. Assim, ó, enfim, não teve nada, né, teve correções de alguns problemas, né, no Windows Explorer, de questão aqui, ó, próximo registro de seguro, tá, de chaves, nada demais, né, e ainda continuamos com o problema do Windows W, né, que nossos Widegets, então aperta lá o Windows W, pode não funcionar, como acontece pra mim, então teve nada, nada demais, mas vamos pra parte mais importante, né, às vezes a gente tem várias atualizações e a gente não olha muito pra elas, né, e tem vezes que a gente olha mais pra elas, mas como ultimamente é só questões de desempenho, né, então vamos lá pra nossas questões de desempenho, deixa eu pegar aqui, o nosso comparativo, então pegando da build 26100, né, pra 26120, primeiro o nosso padrão, vou deixar a esquerda pra vocês, e a direita vou deixar da build de novo, 26120, ah, aqui o nosso padrãozinho 26120, então, a antiga lá do esquerdo, a 120 e o novo lá do direito, tudo como padrão no nosso processador, tá, ou seja, tudo que vem lá de fábrica, pontuação batendo lá, ó, 24087 pontos, aquele dia tava a temperatura ambiente 27 graus, o gabinete chegou 32 graus, final do teste, processador final do teste 66 graus, tá, consumo de energia do pacote inteiro, né, 140 graus, só dos cores 104 graus, certo, então não teve nada demais, né, e os clocks ali foram batendo uns em 4.8, outros 3.8, 3.599 a maioria deles, certo, e a gente fica nessa estimativa, pra build nova, batemos 23107 pontos, batemos um pouco abaixo, tá, no dia daquele teste, estava 27 graus, o gabinete também chegou a 32, beleza, ah, o processador chegou a 76 graus, então, bem mais quente, né, bem mais quente do que na build anterior, ah, consumo de energia 141, mais alto que na build anterior também, tá, a gente bateu 140, no só dos cores 110, a gente tava batendo 104, ok, e os clocks ali ficaram variando os clocks, mas o mais alto chegou a 4.774, beleza, ah, perdão, falei errado, ah, 4.999, o core mais alto, ok, e aí nós temos aquele nosso outro perfil que eu gosto de utilizar, que é o perfil onde eu deixo a frequência fixa em 3.6 gigahertz e diminua a voltagem do processador pra 1.15 volts, por padrão, pessoal, lembrando, nosso processador trabalha aí a 1.5 volts, ok, aqui eu diminuo a voltagem dele para consumir menos e esquentar menos também, certo, mas tudo vai depender do processador de vocês, como a gente diz, é o sorteio do Vale do Silício, né, então a gente vai fazendo os testes até que a gente chegue a uma equação qual nos é favorável, certo, então o que nós tivemos ali, ó, aquele dia tava 27 graus o ambiente, 31 graus chegou o processador no final do teste, pontuação 22.770 pontos, ok, processador 64 graus, não deu tanta diferença, né, deu tudo liberado, 147 watts o pacote, 110 o processador, e o nosso clock setado em 3.6 gigahertz, já na build nova batemos 22.594 pontos, um pouquinho abaixo, né, processador 67 graus, o pacote chegou a 151 watts de consumo, os cores a 111, certo, aquele dia tava 27 graus e 33 chegou o processador, e agora a nossa nova build, que não tem a configuração dela, aliás, não tinha, né, com 4.4 gigahertz, porque antes de sair o pacote cumulativo, ele estava não estável, ok, da build anterior a gente tava batendo 27.839 pontos, tendo lá a temperatura ambiente 27 graus, 29 gabinete final do teste, processador chegou a 71 graus, agora, apesar de nós estarmos a temperatura ambiente de 19 graus, final do teste o gabinete A24, nós ficamos ali, ó, com 69 graus o processador, certo, consumo de energia 162 watts, só o processador 129, no anterior a gente teve um consumo maior dos cores como 130, do pacote inteiro como 169, que é a mesma coisa, beleza, mas batemos aí, ó, 27.521 pontos, um pouquinho abaixo do teste anterior, e nosso clock fixado em 4.4, então voltamos a ter estabilidade a nossa build, depois o nosso pacote cumulativo, certo, meus queridos, até o próximo vídeo, e curte o conteúdo do canal, que a gente tem diversos conteúdos pra vocês, abração. Tchau, tchau, tchau.